Escuta essa. Esse homem dorme 300 dias por ano e provavelmente ele está dormindo agora e vai estar amanhã. E provavelmente no próximo mês inteiro também. Irmão, isso se chama coma. Basicamente ele tem uma doença conhecida como hipersônia. Ele acaba dormindo por 25 dias. A família dele tem que ajudar ele em absolutamente tudo. A comer, a fazer suas necessidades e até tomar banho. Você deve pensar que eles fazem isso no tempo que ele está acordado. Mas eles fazem isso enquanto ele está dormindo, acredite. Acreditarão. Acreditarão que é mentira. Sim, a hipersônia existe, deixa a pessoa cansada, estressada, sona lenta. Mas não é muito bem assim como ele descreveu. Quando que ele bebe água? Porque é impossível você dar água para uma pessoa que está dormindo, né? Pede para sua mãe acordar de madrugada e ir até o seu quarto e tentar te dar água enquanto estiver dormindo. Ou você vai acordar achando que está no fundo do oceano atlântico ou então você vai se afogar. E outro, o cara é um camelo ou é um homem? Porque 26 dias, 28 dias você bebe água? Estudos já falaram que uma semana sem água já pode ser fatal? Tchau. Tchau. Tchau.